Oi, gente! Eu de volta com mais um Face Venda para a nossa próxima data comemorativa, Dia das Mães 2022. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma trufa personalizada específica para essa época do ano. Trufa que é um produto que vence bastante também no Dia das Mães. Então aprenda aí o passo a passo junto comigo, que é um produto muito bom e barato para a gente ofertar para o nosso cliente lá no mês que vem. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcondes, eu sou a fundadora da Blessed Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado. E já vai deixando também o seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você. Então vamos ao que interessa, roda a vinheta! Então gente, vamos para mais um passo a passo para a nossa temporada Dia das Mães 2022. Estou aqui com uma forma de trufa da BWB, tá? O código dela é o 9419. Mas você pode usar a forma de trufa do tamanho da sua preferência. Pode ser o tamanho mini, o tamanho tradicional ou o tamanho maior. Aqui eu estou colocando cobertura branca fracionada, coloco até a marcação que já vem na própria forma. Vou moldar e aí a gente vai levar naquele processo para o freezer para poder cristalizar, né? Deixar a casquinha ali pronta para a gente poder rechear. Enquanto a nossa casquinha cristaliza, eu vou preparar também algumas rosas de chocolate. Eu estou com um molde de silicone aqui. A gente vai colocar um pouquinho de cobertura que eu já tingi de rosa, tá? Você pode tingir também com a cor da sua preferência, utilizando aí corante para chocolate. O que eu uso é o Fab, né? O corante, né? O color universal da Fab. Dei algumas batidinhas para poder assentar o chocolate e vou levar também para o freezer para cristalizar. Aqui a nossa casquinha já está pronta. Eu vou agora rechear. O recheio deve ser aquele da sua preferência. Se você tem dúvidas sobre quais recheios utilizar, quais recheios que mais vende nessa época do ano, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês um link com desconto do curso da Mahara Bortolotti, onde você vai aprender mais de 90 recheios para qualquer data comemorativa do ano. Com o meu link de desconto, vocês vão pagar o valor aí à vista de R$ 49,90. Ou seja, são 90 recheios para você trabalhar aí ao longo de todo o ano em todas as datas comemorativas. É muita quantidade de recheio mesmo que vocês vão aprender aí para estar diversificando e oferecendo recheios diferentes para o seu cliente. Link com desconto aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Agora sim eu coloquei o recheio. Estou fechando aqui a nossa tampinha. Vou voltar com a nossa trufa para o freezer para cristalizar essa parte de trás. As nossas rosas já estão prontas. Está vendo? Eu venho só abrindo aqui a forma, puxo ela e já está prontinha aqui a nossa rosa que vai fazer parte da decoração dessa trufa. E agora sim as nossas trufas estão prontas. Olha aqui. Agora a gente vai personalizar. Eu coloquei aqui um pouquinho de cobertura fracionada dentro de um saquinho, fiz um corte na ponta. E aí gente, eu vou começar a fazer aqueles risquinhos que é bem fácil de se fazer. Até mesmo você que é iniciante consegue fazer esse tipo de personalização para estar decorando aí as suas trufas, tá? Lembrando que esse trabalho pode ser feito também com chocolate ao leite, chocolate meio amargo. Fica aí a seu critério. Coloquei o risquinho, colei a nossa flor no topo. Faço mesmo com as nossas outras duas trufas aqui. O legal também, gente, é que esse tipo de trabalho pode ser personalizado com pérolas comestíveis, não só com rosas, né? A gente pode usar a nossa criatividade na hora de decorar ali com um tema, né? Com a data comemorativa do ano ali que a gente vai trabalhar especificamente. Aqui a gente está falando do Dia das Mães 2022. Mas existem sim outras maneiras da gente trabalhar esse tipo de personalização. Essa aqui é só mesmo uma sugestão para vocês. Finalizei aqui a terceira, colo a minha rosinha, né? No topo. E agora sim, para a gente dar um acabamento melhor, gente, eu vou utilizar aqui brilho para decoração da Fab, que é diferente de pó para decoração, tá? E vou usar um pincel de blush, que é bem macio, né? Para não estragar ali a nossa pintura. Vou mergulhar aqui no potinho, tá vendo? Mergulho direto e já passo ali só para colocar alguns pontos de luz sobre o nosso trabalho. Fica bem bonito esse acabamento, tá? Procure usar sempre um pincel de blush, porque ele tem ali as cerdas macias, para não estragar a sua personalização. Faça o mesmo nas outras três. Passa um pouquinho do lado, onde estão os risquinhos, né? Passa um pouco também sobre a nossa rosa de chocolate. E vou dando leves batidinhas, conforme vocês estão vendo. Trabalho lindo que vocês podem vender aí o trio, o quarteto, uma trufa individual, se for uma trufa maior, né? Uma trufa de tamanho grande. Você também pode vender a unidade também. E é um produto prático, que sai barato para a gente poder repassar para o nosso cliente. Prontinho. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês como que fica. Olha que trabalho lindo, simples, porém muito bonitinho para a gente oferecer para o nosso cliente agora, no mês de maio. Olha que lindo, gente. Super ideia para a gente vender agora, no mês que vem. Mais uma dica aqui para vocês, desse trio de trufas com rosas. É só mesmo uma sugestão. Vocês podem trabalhar esse tipo de trabalho da maneira que vocês quiserem. Usar a criatividade de vocês. Podem incrementar também com pérolas comestíveis, conforme eu falei aqui para vocês. E repetindo, se você está com dúvida sobre quais recheios oferecer, quais recheios que vêm, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Um beijo. É isso, gente. Como vocês viram, não tem mistério. Você tendo aí os moldes de rosinha, de botões de rosa, você pode incrementar e usar a sua criatividade na hora de produzir, de personalizar as suas trufas para apresentar o seu produto que você já vende ao longo do ano de um formato diferente, específico para essa época do ano. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma outra sugestão de vídeos que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolates. Lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui para vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.